Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A polêmica que ainda persiste entre taxistas e motoristas do Uber. Falta de sinalização dificulta o tráfego na rodovia transamazônica. O botão do pânico para diminuir as ocorrências de assaltos a coletivos. Cicobléu incentiva o uso da bicicleta como meio de locomoção pela cidade de Belém. A Defesa Civil abriu inscrições para quem quiser ajudar na procissão do sírio de Nazaré. Um dos principais símbolos do sírio, a corda já está em Belém. E no bate-papo musical, o trabalho de Ademir da Marcação. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da polêmica que ainda persiste entre taxistas e motoristas do Uber. Um serviço que chegou em fevereiro a Belém e caiu no gosto de muitos clientes paraenses. Mas não agrada os taxistas. O Wallace entrou no Uber desde que o serviço chegou à capital paraense. É com este trabalho que se mantém. Eu estava desempregado em torno de 11 meses. Então eu trabalho e tiro um lucro semanal de um salário mínimo, pouco mais do que isso, por semana. Trabalho na parte da noite, até para fugir do trânsito. Então acaba ajudando, tendo um gasto menor, então aumenta a minha margem de lucro. O aplicativo de transporte está em Belém desde fevereiro deste ano e cada vez alcança mais adeptos e motoristas. Isso por causa da praticidade. A solicitação do transporte é feita pelo celular. Na plataforma é possível escolher a rota e descobrir o valor da corrida. Assim como acompanhar o trajeto do carro, ter informações sobre o motorista e realizar o pagamento. Agora, quem não está muito contente com o crescimento da Uber em Belém é a categoria dos taxistas. Para atender a população seria necessário apenas 2.900 táxis. Nós já temos 5.402 táxis. Então nós já somos concorrentes de nós mesmos. E ainda temos migração de outros municípios que de vez em quando estão oferecendo serviço aqui e nos tiram. Então hoje, qualquer um veículo, qualquer quantidade que chegue vai prejudicar. E os aplicativos que estão funcionando aí, a gente ainda tem um contraditório. Em virtude de que eles estão praticando um preço que chega a ser imoral. A polêmica mais recente envolvendo a Uber aqui no Pará está ocorrendo no município de Ananideua, região metropolitana de Belém. Por lá, o serviço está proibido. E nos últimos 30 dias, cerca de 15 motoristas tiveram seus veículos apreendidos. A justificativa da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do município é que o aplicativo não tem regulamentação para atuar na cidade. É a falta de regulamentação o principal argumento contra o aplicativo. O que para os taxistas representa uma concorrência desleal. O que nós cobramos, o que o taxista cobra é um valor real. Esse valor não foi ideia minha, nem foi ideia do superintendente de mobilidade urbana, no caso a CEMOB. É uma planilha técnica, da qual é calculado todos os pontos para que a gente encontre um valor e aferido pelo Inmetro. Hoje o que acontece com o principal aplicativo que está aí, que é o Uber, ele é uma contravenção. Por quê? Ele não tem empregado, ele não tem veículo e ele faz, ele usa o incauto. A disputa entre os taxistas e os motoristas de Uber tem tido consequências graves. Há duas semanas, um motorista sofreu agressão em frente ao Centro de Convenções de Belém. O Wallace afirma que as agressões são comuns. Ele mesmo já passou por situações de tensão. Eu já passei por dois sinistros nessa situação, no mesmo local, por sinal. Uma casa de shows aqui no Reduto, na primeira situação eu fui cercado por um grupo de taxistas, mas eu saí sem problema algum. E na segunda situação eu já recebi uma agressão, um dos taxistas deu um soco no vidro do meu carro. Eu estava saindo com passageiros e os passageiros ficavam nervosos e eu só me preocupei em sair do local para evitar mais confusão. Ainda não se sabe qual será o destino da Uber no Pará, se haverá regulamentação ou se com o tempo as categorias passarão a conviver de forma amigável. Mas o que se sabe é que ambas querem seus direitos respeitados. Nós não somos contra essas pessoas, em absoluto, nem contra o próprio aplicativo, mas sim a forma como ele está agindo. Está entendendo que aí passa a ser totalmente desleal essa concorrência. Uma pesquisa divulgada pela Defensoria Pública constatou um dado alarmante sobre violência depois que muitas destas mortes provocaram a extinção de alguns processos. Cerca de 600 jovens foram mortos no ano de 2015. Todos foram vítimas da violência na região metropolitana de Belém. Para as famílias, a falta de punição dos culpados torna ainda mais difícil o processo de superação da dor. Muitos jovens tiveram a vida interrompida de forma precoce em 2015. Dos 888 jovens que morreram em 2015 aqui em Belém, 600 foram vítimas da violência e 477 mortos por arma de fogo. A maioria dos jovens eram do sexo masculino. 70 dos casos eram atendidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará. A pesquisa foi desenvolvida pelo Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente, com apoio do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, e revela que ainda tem muito que avançar em políticas públicas para os jovens da região metropolitana de Belém. Um trecho urbano da rodovia transamazônica que corta a cidade de Altamira tem sido notícia negativa nas redes sociais, como ponto alto de riscos para acidentes. Isso porque não há placas de sinalização no local e motoristas não estão respeitando as leis de trânsito. A alta velocidade predomina neste trecho da rodovia transamazônica, próximo ao bairro Cidade Nova. Nossa equipe de reportagem flagrou vários motoristas em velocidade assustadora por aqui. No último sábado, este acidente grave foi registrado no local. Um jovem sofreu fratura exposta depois de colidir em um carro e, segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade. Avançou a preferencial e não conseguiu evitar a batida. No mês passado, um outro acidente chamou a atenção da população nesse mesmo trecho, só que dessa vez fatal. Um autônomo que conduziu uma moto acabou sendo atingido por um carro que também estava em alta velocidade e acabou morrendo minutos depois. A família da vítima realizou um manifesto no trecho considerado perigoso, pedindo que autoridades tomassem providências e sinalizassem o local para evitar outras tragédias. Mas, até o momento, nada foi feito. O trecho é bastante movimentado em virtude de um bairro planejado que fica logo mais à frente. E o tráfego aqui aumentou em 100% de dois anos para cá. A única placa que a gente consegue visualizar aqui nesse trecho da rodovia transamazônica é essa aqui. Ela indica apenas que existe uma ponte logo mais à frente. No local, encontramos seu Alcemi. Ele mora às margens da rodovia e trafega a pé todos os dias por esse trecho. As tentativas de cruzar o outro lado da pista foram muitas, até que ele conseguiu. Seu Alcemi sabe que o cuidado por aqui precisa ser redobrado. Muito movimentada essa estrada. É isso mesmo. Se tivesse uma passarela para pedestre, seria bem mais fácil, né? Isso, seria bem mais fácil mesmo. O senhor tem medo de atravessar aqui essa via? Porque a vida é só uma. Placas de sinalização de limite de velocidade não são vistas por aqui. Apenas algumas das sinalizações horizontais estão presentes nesta rodovia. A responsabilidade seria do DENIT, mas no mês passado, o órgão informou à Polícia Rodoviária Federal que os trechos urbanos da rodovia transamazônica passaram a ser de responsabilidade do município. Mas o Departamento Municipal de Trânsito disse que não foi informado oficialmente da decisão. Enquanto os órgãos não definem a quem pertence a responsabilidade de atuação no local, os motoristas seguem pela pista em alta velocidade. Os paraenses já estão sentindo um novo reajuste no valor do gás de cozinha. Esta é a quinta alteração no preço do produto. Já está em vigor em todo o Pará e no Brasil o novo reajuste de 12,12% no preço do botijão de gás de cozinha. É o quinto aumento autorizado pela Petrobras nos nove primeiros meses de 2017. Segundo a Petrobras, se este aumento for repassado integralmente para o consumidor final, o reajuste no preço final do botijão de 13 kg do gás de cozinha deverá ser em média de 4,12% ou cerca de R$ 2,44 por botijão. Em Belém, na última semana, o preço médio do gás era de R$ 54,77. Dados do Diaese mostram que Redenção é o município que vende o botijão de gás de cozinha de 13 kg mais caro, custando cerca de R$ 82. Dados do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Pará apontam que somente no mês de julho deste ano foram registrados cerca de 200 assaltos a ônibus na região metropolitana de Belém. A insegurança não assola apenas quem utiliza os coletivos. Os donos de automóveis também sofrem com os assaltos. Pensando na segurança, dois empresários desenvolveram o botão do pânico, que já é instalado em automóveis particulares e está em discussão para implantação nos coletivos. Daniel já foi vítima de assalto em Belém. Estava no carro com a namorada quando tudo aconteceu. No meu carro particular mesmo, quando eu estava saindo, tive uma situação que três meliantes entraram atrás do carro e fizeram assalto, levaram as pertences pessoais. São assaltados por dia aqui em Belém cerca de seis carros. Se pensarmos no transporte coletivo, esse número é ainda maior. Somente no primeiro semestre deste ano foram mais de mil assaltos. Diante dessa realidade, dois empresários aqui de Belém, em parceria com o Campos de Ciência e Tecnologia da UFPA, desenvolveram o botão do pânico. Funciona da seguinte forma. Você tem acionadores dentro do seu veículo, na mala, no banco dos passageiros, motorista, e devidamente colocados dentro do veículo, que você fica sabendo onde eles estão posicionados. E num momento de emergência, você aciona esse sistema. Se você estiver com um meliante dentro do seu carro, ou estiver passando por algum problema dentro do seu carro e for necessário, precisar de ajuda, você aciona esse sistema. As placas do seu carro aparecem, a mensagem dizendo que o seu carro está passando por um problema. Vai estar lá SOS, socorro, assalto em andamento. E essa mensagem é enviada por GPS para a nossa central de monitoramento ou para uma central cadastrada, pré-determinada pelo usuário, aonde ele quer que seja monitorada, até mesmo pela própria CIOP. Essa mensagem chega lá dando o posicionamento do carro naquele exato momento. Daniel já colocou o sistema no carro e acredita que se tivesse a tecnologia antes, não teria sofrido o assalto. No momento da outra vez que me fizeram o assalto, a gente ainda ficou dando uma volta na cidade. E com certeza, se eu estivesse com esse sistema hoje que eu tenho no meu carro, as pessoas visivelmente já vêm atrás do carro e também a equipe da Sicuris ia acionar o CIOP, juntamente com a Polícia Militar, para poder fazer a localização do veículo. O botão do pânico começou a ser desenvolvido há dois anos. Nesse tempo, já se tem a discussão sobre a utilização nos transportes coletivos. Mas, com a incidência dos assaltos a ônibus, a gente passou a desenvolver um pouquinho mais e conseguiu agregar a parte de ônibus. O ônibus acontece da mesma forma. Ficam os botões dentro dos ônibus, tanto para os passageiros, quanto para o cobrador e para o motorista, está posicionado. E se por ventura for necessário, o motorista pode acionar, o botão ou cobrador ou passageiro aciona, os letreiros de fora e da placa se acendem e enviam uma mensagem por GPS para a central de monitoramento, que pode ser também o CIOP ou uma central particular. Essa mensagem é recebida e a gente começa a monitorar o ônibus e a movimentação que está havendo. O sistema está patenteado e deve se expandir para outros estados brasileiros. A ideia é dar mais segurança aos condutores de veículos e seus passageiros. Se todo mundo ficar sabendo, toda a sociedade ficar sabendo que a partir desse momento, quando é acionado na placa do veículo uma mensagem de alerta dizendo que o veículo está sendo roubado e todo mundo interagir e informar que está havendo aquele assalto ali, as autoridades conseguem ter uma eficácia e conseguem tomar providências naquele exato momento, bem mais rápido. E agora vamos falar de saúde com uma notícia animadora. O Ministério da Saúde anunciou o fim do surto de febre amarela. O Brasil não registra novos casos desde junho, mas prevenir continua sendo a melhor solução. Segundo o Ministério da Saúde, não há mais surto de febre amarela no país. Segundo o órgão, desde junho não há registro de novos casos. Ao todo, foram 777 casos e 261 mortes entre dezembro de 2016 e agosto de 2017. Ainda nesse período, 2.270 casos foram descartados e 213 ainda estão em investigação. Para evitar novos surtos, o Ministério decidiu incluir na vacinação contra a febre amarela as crianças de 9 meses de todo o país. A medida deve entrar em vigor a partir de 2018, mas ainda não foi definido se a vacinação ocorrerá em campanhas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajudes Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Ciclobel incentiva o uso da bicicleta como meio de locomoção pela cidade de Belém. A Defesa Civil abriu inscrições para quem quiser atuar nas procissões do Cílio de Nazaré. Um dos principais símbolos do Cílio, a corda, já está em Belém. E 8 de setembro é o dia da Rainha da Amazônia. E no bate-papo musical, o trabalho de Ademir da marcação. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de trânsito. A Prefeitura de Belém aprovou o sistema cicloviário para o município intitulado de Ciclobel, que visa incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção pela cidade. Porém, o sistema também possui caráter punitivo para os ciclistas que praticarem má conduta. O novo sistema já foi aprovado pela Câmara, mas a versão final do projeto está em análise na Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, e deve sofrer alterações. A expectativa é que o cicloviário de Belém seja colocado em prática só a partir do ano que vem. A CEMOB tem 120 dias para regularizar a proposta. Prazo que expira em dezembro e só depois a lei será colocada em prática. Um dos objetivos da lei é justamente melhorar a política de mobilidade urbana da capital paraense. Então você precisa também expandir essa malha cicloviária hoje, que ainda é bastante pequena. Então você precisa fazer integrações entre os bairros, colocar a bicicletária. Então a lei é favorável no que diz respeito a você trazer projetos que venham melhorar a qualidade desse serviço na capital. O Código de Trânsito Brasileiro já prevê multas para ciclistas imprudentes, mas precisa de regulamentação municipal. Vamos ter direitos e deveres. O ciclista, o condutor ciclista, ele vai ter que obedecer a regra de trânsito, ele está sujeito a sanções do Código, utilizando equipamentos. Então, a partir do momento que você tem um espaço específico, uma ciclovia, que é um espaço próprio, ou uma faixa adaptada ao ciclista, você tem que dirigir com segurança, obedecendo as regras de circulação e conduta prevista na lei de trânsito. O ciclobel foi criado a partir da Lei 9.314, de 2 de agosto de 2017, e está disponível no Diário Oficial do Município. No artigo 18, que trata das punições, estão advertência oral ou escrita pelo órgão gestor municipal, multas cujos valores serão aqueles estabelecidos pela tabela de infrações de trânsito e apreensão da bicicleta. O artigo diz ainda que a aplicação de penalidade será graduada segundo a natureza e a gravidade da infração e suas consequências, nos termos do regulamento a ser instituído pelo Poder Público Municipal. O artigo 255 do Código de Trânsito é bem objetivo acerca das infrações de trânsito, que é infração de natureza média, sujeita através de regulamentação municipal, até ponto, o que ele pedece, se ele for condutor habilitado, por exemplo. Então, a gente recomenda que as pessoas obedeçam a regra de trânsito, até para se evitar a violência no trânsito. É importante que você faça um trabalho preventivo, certo, acerca da implantação desse sistema, que vem contribuir, sim, com a política de mobilidade urbana da capital. A lei regulamenta uma política de ação e, para Rafael, é necessária para que os projetos aconteçam. Como se trata de um projeto, requer planejamento a curto, médio e longo prazo. As metas têm que ser trabalhadas, os estudos científicos devem ser feitos, para que você tenha um serviço de qualidade. Por exemplo, a área que nós estamos, que é uma área de proteção ambiental, é uma APA, você pode trabalhar aqui uma área de lazer para o ciclista, até reduzindo as faixas de rolamento. Então, você tem vários projetos que você pode implantar, a fim de trazer qualidade de vida. Para seu Elias, é necessário mudar, para garantir mais segurança a todos os envolvidos no trânsito. Tem momentos que a gente passa por perigo de carro, quase bate a gente. De manhã, agora cedo, quase o caminho bate, né? Tem responsabilidade dos dois lados. Dos dois lados, tanto do motorista como do que trafega com a bicicleta. E agora vamos falar de meio ambiente. Um incêndio atinge o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no sudeste do Pará. O fogo começou no último sábado e já consumiu mais de 3 mil hectares de floresta. Fumaça provocada pela queimada já é percebida na área urbana de Parauapebas. O Parque Nacional dos Campos Ferruginosos foi criado em junho de 2017 e fica localizado entre os municípios de Canandos, Carajás e Parauapebas, no sudeste do estado do Pará. É o parque com o maior número de cavernas do Brasil e possui um ecossistema considerado raro na Amazônia e está ameaçado por causa das chamas. O Exército Brasileiro disponibilizou 30 homens para ajudar no combate às chamas com apoio de bombeiros militares e civis e brigadas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de outros estados. Hoje, mais de 20 brigadistas do ICMBio do Rio de Janeiro devem chegar em Parauapebas para combater o incêndio. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, capital paraense, a previsão é de tempo abafado e bastante calor. Mesmo com as temperaturas altas, não estão descartadas possibilidades de chuva em pontos isolados. A temperatura mínima prevista para o final de semana é de 24 graus, com máxima podendo chegar a 34 graus Celsius. Já em São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, a previsão não será diferente de Belém. Entretanto, o sol deve predominar durante todo o final de semana. A meteorologia não prevê chuvas. A temperatura varia entre 23 e 34 graus. Já em Virgia de Nazaré, também no nordeste paraense, o final de semana será bastante quente. Os devotos que irão acompanhar o cílio de Nossa Senhora de Nazaré na cidade devem ficar atentos às altas temperaturas e se hidratar bastante. A temperatura varia entre 23 graus e 33 graus Celsius. E agora vamos falar de solidariedade. A trupe Palhaços Curativos arrecada doações para a ação com Ribeirinhos, projeto Rios de Rizos, que pretende levar cestas básicas à comunidade da Ilha Grande e São José. Para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Rio de Rizos, eu converso agora com a Jordana Lourenço, ela que é a coordenadora da ação. Jordana, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu queria que você começasse falando como esse projeto iniciou. O projeto Trupe Palhaços Curativos começou em 2015 com o projeto TCC da Minha Irmãs, a Dora Lourenço, atriz e fundadora da trupe. E foi uma junção de que ela sempre quis trabalhar com o teatro fora do palco e ela sempre teve isso de querer humanizar. A trupe inicialmente começou dentro dos hospitais, era a Isadora e alguns amigos dela. Só que com o tempo foi aumentando essa demanda e foi necessário se expandir a trupe para outros lugares. Hoje nós trabalhamos em qualquer espaço de vulnerabilidade social, nós trabalhamos levando alimentos em moradores com situação de rua, trabalhamos nos hospitais ainda e agora surgiu essa oportunidade que nós sempre queríamos de trabalhar com uma comunidade ribeirinha, levando cestas básicas e principalmente muito amor, afeto, cuidado, que é o principal objetivo da trupe. Agora como é que vai funcionar essa ação? Que doações vocês estão recebendo? Onde as pessoas que quiserem contribuir também podem fazer também as suas doações? As pessoas podem doar pelas redes sociais, pela trupe palhaços curativos e no Instagram, arroba trupe curativos e pelos telefones dos responsáveis. Nós temos pontos onde a pessoa pode colocar a doação, que são as casas mesmo dos nossos membros e estar lá os endereços. Ou então se a pessoa for fazer uma doação em dinheiro, ela tem as contas para serem depositadas também. Agora vocês devem contribuir aí com quase 60 famílias, é isso? Isso, são em torno de 60 famílias no Acará, numa comunidade no município do Acará, comunidade São José. E nós estamos muito felizes com essa oportunidade, nós já entramos em contato com eles, nós fomos lá. E eles estão muito felizes também, então essa ação tem tudo para ser incrível. Agora, o que é bonito é que vocês começaram, por exemplo, dentro dos hospitais com as crianças, depois vocês expandiram para a rua e agora vocês estão expandindo para as comunidades ribeirinhas. E isso, o mais interessante, é que não partiu de... a gente tem que fazer isso, partiu de uma necessidade, eu quero fazer isso, né? Exatamente, nós sempre, por exemplo, tínhamos muita vontade de fazer uma ação na comunidade ribeirinha, mas ainda faltava, sim, uma maturidade do grupo mesmo. Faltava mão de obra, uma demanda maior, e quando nós percebemos que a trupe estava aumentando, agora a gente consegue fazer isso. E é muito incrível, porque nós temos um império muito grande de todo mundo do grupo, e então está ouvindo uma movimentação muito grande por essa ação, todos estão ajudando e a gente pede para que quem quiser contribuir faça, porque a gente necessita. Muito bem, muito obrigada, viu, Jordana, por suas informações. Então, lembrando que quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelos telefones ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram, está aí na sua tela, você pode acompanhar e, por que não, também fazer essa ação de solidariedade. Carolina Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. No dia 11 de setembro, é o último dia para que proprietários de veículos sem multas de trânsito garantam descontos no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, válido para veículos com placas de final 00 a 30. É preciso recolher o valor integral do tributo para obter o benefício. O licenciamento destes veículos no Departamento de Trânsito será até 10 de novembro. Os descontos são de 15% sobre o valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. O desconto não é acumulativo. A Defesa Civil abriu inscrições para quem quiser atuar nas procissões do Sírio de Nazaré como voluntário. Os interessados irão ajudar nos primeiros socorros dos romeiros da festa. Mayra Leal tem mais informações. Para ser um voluntário da Defesa Civil no Sírio 2017, é preciso se inscrever até o dia 28 de setembro. Essa inscrição deve ser feita de forma presencial na sede da Defesa Civil, que fica no bairro da Campina, sempre em horário comercial. Devem se inscrever apenas quem for maior de 18 anos. Também é preciso ter boa aptidão física. Os voluntários passarão por um processo de treinamento de primeiros socorros durante o mês de setembro para que possam atuar no Sírio de Nazaré. Mayra Leal para a Rede Nazaré de Televisão. Centenas de pessoas participaram na manhã de ontem, Dia da Independência do Brasil, da 23ª edição do Grito dos Excluídos na capital paraense. Integrantes de movimentos sociais e sindicais organizaram o evento que é uma manifestação que reafirma a luta em defesa da democracia e pede por direitos sociais e políticos no país. A concentração foi cedo na Praça Santuário de Nazaré. Com faixas e cartazes, os manifestantes saíram por volta das 10 horas encaminhada na Avenida Nazaré, em direção à Avenida Presidente Vargas, onde acontecia o desfile militar. Já está em Belém um dos principais símbolos do Sírio, a corda usada em duas processões, a trasladação e o Sírio. Foram cinco dias na estrada até a chegada em Belém. A corda usada em duas processões do Sírio já está na capital paraense. Chegou na manhã do dia 6 de setembro. São 800 metros de corda, distribuída em duas grandes processões, trasladação e Sírio. E para a gente é a emoção, é como o Sírio chegou mesmo, está presente, agora é mesmo só dar andamento a todos os procedimentos, fazer a inspeção da corda, ver se está toda perfeita, preparar para o grande momento. Por a pressão dessa corda ser muito grande, a gente faz todo um procedimento em fábricas qualificadas, né? Essa corda, por exemplo, é feita em Santa Catarina, vem de lá pronta, ela tem toda a especificação própria, ela tem 50 milímetros de diâmetro, né? Então ela é muito forte para aguentar toda aquela carga que hoje o Dias disse que é cerca de 8 mil pessoas que chegou a puxar essa corda. A corda foi recebida com as bênçãos do reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e presidente da festa, Padre Luiz Carlos. Pai e Filha e Espírito Santo. Amém! Começamos este momento tão importante em preparação ao sírio. E a corda nós sabemos que é um ícone do sírio e que é aguardado com muita expectativa este momento da chegada da corda. Então a gente está feliz por receber já a corda e daqui em diante é só aguardar este momento. A corda apareceu pela primeira vez no sírio em 1885 por uma necessidade de desatolar a berlinda. Hoje ela dá ritmo a duas grandes processões, a transladação e ao sírio. E é um importante ícone de fé. A corda é um ícone tradicional do sírio que a gente tem muito cuidado na confecção. Infelizmente não existe uma indústria hoje aqui no Pará que faça essa corda, então ela tem que vir do sul do país. E desde o início do ano é uma preocupação muito grande na preparação e no transporte para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E como tradição, continua a campanha de não corte da corda. A preocupação sempre é que o Romeiro deixe fluir a procissão até aqui próximo ao Colégio de Santa Catarina. A corda precisa chegar aqui até a Basílica inteira. Então mais uma vez a gente proclama que o Romeiro tenha um pouco de paciência. Eu sei que já no final da procissão está todo mundo cansado, mas que ela possa sim chegar inteira e ser abençoada pelos bispos, pelos diáconos que em frente ao Santa Catarina irão abençoar mais uma vez o Romeiro e a corda. Os 800 metros de corda são doados por uma rede de supermercados e transportados pela empresa de seu Carlos pelo terceiro ano consecutivo. Um trabalho que para ele não é doação. Eu vejo que qualquer homenagem que nós podemos fazer para Nossa Senhora de Nazaré não é uma doação, é uma gratificação para nós que podemos prestar esse serviço por doação, sem cobrar nada, mas eu sinto que nós é que continuamos devendo a ela. Sempre. O Sírio de Nazaré é o grande dia da Rainha da Amazônia, porém a Câmara Municipal de Belém realizou uma sessão solene para estabelecer o dia 8 de setembro no calendário belemense para reverenciar a Mãe de Deus. Na mesma sessão, o Bispo Auxiliar Dom Irineu Romã recebeu o título de cidadão belemense. Chuva de rosas para receber a imagem peregrina. No plenário da Câmara Municipal, o dia foi de homenagens à Rainha da Amazônia. O prefeito Zinaldo Coutinho sancionou a lei que institui o Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. Mais um momento especialíssimo com Nossa Senhora, ela que é a padroeira dos paraenses, e um momento que se avizinha já ao Sírio, a gente poder ter agora em lei municipal o dia da cidade que festeja a Nossa Senhora. É muito bonito, muito gostoso, e para mim, como católico, fico profundamente realizado de poder sancionar esse projeto de lei aprovado aqui na Câmara Municipal. 8 de setembro entra para o calendário de Belém. A data relembra o primeiro Sírio realizado há 224 anos, e agora é oficialmente o dia de Nossa Senhora de Nazaré. A sessão também homenageou pessoas envolvidas na realização do Sírio, como o padre Giovanni Encampo, que há 48 anos se dedica à devoção nazarena. De nenhuma emoção particular, porque são anos que se vai com esta experiência, que iniciou desde 1974 oficialmente, a respeito da guarda de Nossa Senhora, e de 1972 a primeira peregrinação que nós fizemos. A emoção é a satisfação de ver que esta sementinha jogada no chão, um bom chão preparado, do povo de Deus de Belém, se desenvolveu, não um pouquinho, mas deu vida a uma samalmera religiosa, que dá gosto de ver, que continua com uma seiva vital impressionante. Espero que isto continue sempre. Eu estou passando, estou para encerrar o meu curso existencial, mas esta experiência acho que vai continuar, porque o povo precisa disto. Ao todo, 17 pessoas foram agraciadas. Arnaldo Pinheiro, um dos primeiros diretores do Sírio, se sentiu honrado. Eu entrei para a diretoria do Sírio em 1982, estou completando este ano 36 anos de Sírio. É uma homenagem da Câmara Municipal, eu acho que é uma coisa muito justa. Hoje o Sírio é uma festividade que é conhecida no mundo inteiro. Antigamente o Sírio era só Belém e as cidades aqui da Amazônia legal, hoje elas já se estendem por todo o Brasil, com uma participação muito grande de romeiros. E a gente tem que reconhecer que nós merecemos, a Nossa Senhora merece essa homenagem. O momento também foi de graças ao Bispo Auxiliar de Belém. Doirineu Romã recebeu o título de cidadão belenense, natural de Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul. Ele completa em 2017, 18 anos a serviço da Igreja de Belém. Eu acredito que eu já sou cidadão sem receber o prêmio, porque eu completei 18 anos de Belém, no dia 15 de julho de 2017. Mas eu creio que esse prêmio de ser cidadão de Belém é bom para a Igreja de Belém, para a Arquidiocese, por aquilo que ela realiza, por causa dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos da evangelização. Então, esse prêmio, ele vem exaltar o trabalho da Igreja, que não é somente o meu trabalho, mas é o trabalho de todos nós. O trabalho dos bispos, dos padres, dos leigos, das lideranças, o serviço da evangelização, da caridade, tudo está representado dentro desse contexto, desse prêmio. Então, eu não quero receber esse prêmio somente para mim, que seja um prêmio para a Igreja, para a evangelização, para o serviço da caridade, para o bem social do nosso povo, para a paz dessa cidade, para o bom andamento das coisas bonitas que acontecem aqui, que é fruto de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. E o nosso bate-papo musical de hoje é com um sambista com mais de 40 anos de carreira e que vai lançar seu primeiro CD. A Demir da Marcação lança Por Lembranças, que traz sucessos do grupo musical Manga Verde. Ele conversou com Caroline Guimarães. Ele é um dos grandes nomes da música paraense e está lançando hoje o seu primeiro CD solo. Ele é a Demir da Marcação. Demir, muito obrigada por estar aqui conosco. Você é sambista, instrumentista, difícil saber o que você não é nessa vida, né, Demir? É, a gente vai dando um jeito aí de um pouquinho de cada coisa e tal, né. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de convidá-los, né, você e a sua equipe, os nossos telespectadores, para que estejam hoje presentes lá no Teatro do Sesc Boulevard. Fica ali na frente da Estação das Docas, o lançamento do nosso CD. Vai ter muita gente bonita lá, muita gente legal. E a gente vai ter uma festa de samba muito bacana. Agora é um CD maravilhoso. Para quem conhece o Grupo Manga Verde, para quem conhece as músicas do Grupo Manga Verde, o CD está de presente, né? Com certeza. É um CD alusivo, chamado Por Lembranças, né, onde a gente vem retratando alguns sucessos de ouro do saudoso Grupo Manga Verde, do qual eu, com muito orgulho, ajudei a fundar, juntamente com o Alci Guimarães e outros companheiros. E a gente vem trazendo alguns sucessos de ouro deste grupo, né? E músicas inéditas também, que vocês vão adorar. Existem várias participações muito especiais no lançamento do seu trabalho, né? A gente tem alguns componentes do Grupo Manga Verde, do saudoso Grupo Manga Verde. Isso, nós vamos ter lá a participação do Alci Guimarães, ele que fez parte do Grupo Manga Verde junto comigo. Vai ter também a participação do Bosco Guimarães, que era de um grupo que também esteve junto com o Manga Verde, que era o Luz e Sombra. Aí vai estar também o Bosco Guimarães. Vai ter a Lorena, que é uma moça revelação, que canta muito, otimamente, muito bem, né? Revelação do Samba. A Lorena Monteiro vai estar também presente lá. E vai ter o Alessandro Jacaré, que é um companheiro nosso, que tem uma música lindíssima que está nesse CD. Quem tem amor pra dar, certamente quer receber, não adianta distribuir, carinhos em vão... Bora falar um pouquinho da tua vida, Demir. Você tem mais de 40 anos de história, já trabalhou com grandes nomes, você é um grande nome, já dividiu seu talento também com outros grandes nomes. Eu queria que você me falasse um pouquinho como foi iniciar nessa trajetória musical. Olha, é assim, é tanta coisa que a gente tem pra falar que não tem muito tempo, né? Mas eu posso te dizer que tudo começou numa escola de samba, lá no Quem São Eles, né? Começou lá, lá eu saí pra uma trajetória externa, né? Onde eu fiz parte da banda de Lê Cibrandão, Chico da Silva, Luiz Zairão, e a gente rodou o mundo aí, né? A gente rodou o mundo, depois fundamos o Grupo Manga Verde, o Grupo Manga Verde que foi o precursor do movimento do samba em Belém, né? Que identificou muito a nossa cidade e que deixou uma história aqui na nossa cidade. É por isso que esse CD está chegando nesse momento, né? Pra relembrar um pouquinho da história do Manga Verde. Não à toa o nome do CD é belíssimo Por Lembranças, né? Que é justamente trazer essa saudade gostosa de sentir, né? Com certeza. Ah, este grupo é como se fosse um filho meu, né? Porque o grupo desapareceu num momento crucial da sua carreira, né? O grupo tinha acabado de ganhar o disco de ouro quando aconteceu uma tragédia, né? Nós perdemos um componente do grupo e partiu e aí o grupo teve que recuar e nunca mais o grupo voltou. Mas ficou a história do grupo, ficou a trajetória do grupo. O grupo deixou um legado de amigos, deixou um legado de fã-clube, deixou vocês da imprensa, enfim. E aí o grupo tinha que ser lembrado por consequência dos 400 anos da cidade, houve um apelo popular para que o grupo pudesse voltar, coisa que não foi possível. Mas eu estou aqui, a Demida Marcação, eu estou vindo aqui para lançar este CD. O amor quando nasce é feito samba e aquece o coração de quem ama é uma forte emoção muitas vezes insana. O grupo também deixou um legado para a nossa cultura musical paraense, é um grupo maravilhoso, as músicas são lindas, fazem parte, eu não tenho tanto tempo quanto o grupo tem de existência, mas fazem parte sim da minha infância, então vale muito a pena conferir. Muito obrigada, Demir, por estar aqui conosco, parabéns pelo belo trabalho, seja um trabalho aí muito iluminado, que dê muito certo de verdade. Obrigado pela Fundação Nazaré, obrigado por vocês estarem aqui comigo, me dando essa força, obrigado pelo seu, pelo nossos telespectadores, que com certeza estará lá presente, o convite está feito, vão lá, prestigiem, porque eu sou da terra, eu sou papaxibé, eu gosto de açaí com camarão, açaí com peixe frito, eu sou daqui, me ajudem, por favor, tchau, beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no seu coração também, então é isso, o Prestigiem é um grande nome da nossa música popular paraense e vale muito a pena conferir, vale muito a pena relembrar, fora que tem outros artistas que vão estar lá, que fazem parte da nossa vida também, que contam muitas histórias e que merecem também ser ouvidos, assim como o Ademir da marcação. Então está feito o convite, obrigada a todos pela companhia, tenham um excelente final de semana, o nosso programa está acabando aqui, mas segunda-feira tem mais. Até lá!